Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe hoje meus amigos, trago para vocês o novo Tissu PRX Cronógrafo, lançamento 2023 da Tissu, tá? o Panda Blue, né? Blue Panda, lindíssimo, já gravei os outros dois modelos do PRX Cronógrafo e também acho que gravei todos os outros do PRX normal, tá? e está a caminho o PRX Ice Blue também, é um modelo muito desejado mas como já gravei, vai estar aparecendo algum aqui para vocês, tá? da linha PRX Cronógrafo, para assistir, vale a pena assistir depois antes de conhecermos este aqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer, muito obrigado lembrando que as especificações, bem como o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição vamos lá então este aqui não veio na caixinha, aquela caixinha mais simples, né? da Tissu, atual, com aquela cidadezinha mas que eu acho bonita, eu gosto acho de bom gosto aqui embaixo toda a documentação, tá pessoal? garantia carimbada, válida Tissu mundialmente peraí pessoal, que essa câmera aqui, ela funciona na base do tranco bom, vamos começar aqui, depois eu dou uma eu ainda estou apanhando um pouco com essa câmera aqui mas vamos lá, acho que aqui nessa distância a gente consegue ver um pouco melhor depois eu aproximo pessoal, esse aqui trata, assinando o Tissu, PRX cronógrafo automático o Blue Panda, né? o código dele é alfanumérico relógio automático código alfanumérico grande se encontra logo no título do vídeo e peraí que eu já vou tentar solucionar essa questão só um bom pessoal, agora eu consegui infelizmente só não vou conseguir um dos lados aqui da mão não vai ter luva mas enfim, vamos lá então esse aqui como vemos Tissu, PRX cronógrafo automático Blue Panda vamos dar aquela olhada geral aqui, inicial na peça para enfim, iniciarmos vamos lá como sempre, iniciando pelo bracelete este belíssimo bracelete todo em aço inoxidável, né? predominantemente de aço escovado simplesmente espetacular, né? é mais acho que nas dobras aqui que o aço é polido então dá esse brilho, né? quando a gente faz a... quando a gente movimenta aqui a pulseira muito linda essa pulseira com fecho borboleta, assinado Tissu abertura, né? pelos dois botões aqui centrais lindo, lindo, lindo lindo este bracelete deste PRX aliás, pessoal, mostrando aqui já na parte interna ó, para vocês que ele possui sistema quick release, tá? então é o interchangeable quick release bracelet né? como vemos basta pressionar os dois pininhos né? que você já solta o bracelete e também pode encaixar né? ele tem a pulseira de plástico de plástico de borracha também se alguém quiser fazer o intercâmbio pode ser feito a pulseira é essa, pessoal que ela inicia aqui em 26, tá? e finaliza em 20 então aqui no encaixe aqui mesmo 26 milímetros partimos agora para a caixa este relógio possui 42 milímetros de caixa sem a coroa pessoal, como eu já gravei os anteriores né? eu já fiz as medições então 42 sem a coroa e 45 aproximadamente com a coroa tá? e o lug to lug dele o garra-garra 46,5 e ele possui 14,5 milímetros de espessura olha como é linda a lateral desse relógio como é muito bem trabalhado predominantemente na caixa até na lateral aqui do bracelete de aço mais escovado mas os acionadores, pessoal ele possui tanto aço escovado quanto aço polido já a coroa, né? mais também de aço escovado com a logo em aço polido em alto relevo então assim, é muitíssimo bem trabalhado o bezel, né? o bezel luneta fixo aqui de aço inoxidável já também de aço polido é lindo demais essa mescla, né? de aço polido com aço escovado desse relógio dá um charme, um brilho assim excepcional e também a qualidade, né? qualidade assim, excepcional como vemos aqui na lateral, pessoal é pra alterar a data, tá? altera a data através desse botão aqui ao lado esquerdo da caixa então não é pela coroa ok? e como mencionado, né, pessoal? esse aqui é o modelo 2023 o Panda Blue aqui nesse ângulo talvez aproximando um pouco mais aqui vocês conseguem ver, né? os detalhes em azul é um azul mais escuro em alguns ângulos dependendo da incidência de luz ele até parece preto mas é um azul escuro lindíssimo tá? então nos mostradores aqui esse azul espetacular mostrador Panda Blue, né? então azul com branco o cristal é um cristal de safira os índices são aplicados possui marcador de data entre as 4 e as 5 horas olha aí, pessoal eu deixei o relógio tá sem vida, né? mas pra preservar os ponteiros na posição deles ali mas vamos vamos ver se a gente consegue dar uma vida rápida aqui ao relógio pronto, em funcionamento até pra nós mostrarmos como vimos ah, também trata-se de um relógio cronógrafo o cronógrafo também está em funcionamento mas vamos parar e resetar então, né? pessoal, cronógrafo acionando sempre pelo botão A o botão I1 aqui acima da coroa cronógrafo em funcionamento o mesmo botão para paralisar e o botão de baixo para resetar os submostradores que aqui havia mencionado o da esquerda aqui do vídeo onde tá meu dedo em funcionamento é o segundeiro o da direita 30 minutos do cronógrafo e o a 6 horas aqui 12 horas do cronógrafo aliás, aqui também mencionando o modelo PRX e Swiss Made logo abaixo vamos ver o que falta ah, trata-se de um relógio resistente a 100 metros de profundidade, tá? mas ele não possui a coroa rosqueada vamos abrir aqui só para mostrar ele maior aqui para vocês já aproveitando, pessoal para mostrar se quer falar mais em detalhes aqui o mostrador como é lindo como que são dois detalhes dessa peça e finalmente, pessoal trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um Swiss Made calibre ETA A05.H31 de 27 joias e 60 horas de reserva de marcha vamos olhar o case back aliás deixa eu ver se eu consigo tirar aqui porque é consigo é muito lindo esse mecanismo, pessoal muito trabalhado assinado maravilhoso vamos ver agora como ele fica no escuro dois segundos e já volto uma boa iluminação uma cor azul bem simples mais elegante como pede este relógio por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio e meio que ele fica no escuro Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado Usem seus relógios sem moderação com muita saúde Se gostou, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o seu comentário Um grande abraço a todos amantes da Relojoaria E fiquem com Deus Obrigado